Olá pessoal, eu sou a Dani e eu sou a Mayra. Nós somos da Bambam Bistrô, uma empresa de alimentação infantil, orgânico, pensado tudo para as crianças. A gente vai contar um pouquinho da nossa história, que ela já é bem longa, então assim a gente vai tentar reduzir um pouco aqui para vocês de como surgiu a Bambam e como a gente chegou até aqui. A Bambam surgiu com um sonho que aflorou da maternidade, sempre quis fazer alguma coisa que envolvesse crianças e alimentação e pensando em crianças sempre com uma alimentação saudável e a gente harmonizou várias áreas das nossas vidas, coisas assim como essa questão ambiental, essa questão da maternidade e a gastronomia e o que a gente gosta muito também é essa entrega, esse cuidado, coisas bonitas, fofinhas. A gente juntou tudo isso nas nossas duas personalidades e assim surgiu a Bambam. A gente colocou o projeto, resolveu tirar o projeto do papel no ano passado. A gente achou que era o momento da gente mudar um pouco a nossa trajetória profissional, a gente já vinha fazendo várias coisas diferentes na área da gastronomia, mas a gente achou que a gente poderia já ter algo nosso que identificasse nós duas. E quando a gente pensou no produto para criança, a gente se identificou na hora. Então a gente resolveu começar a desenvolver o produto, a identidade visual, todo o conceito por trás da Bambam, porque a gente queria algo muito fiel ao que a gente acreditava. Então a gente só trabalha com produtos orgânicos e a gente faz questão de pensar no produto para a criança. O adulto pode comer? Pode. O adolescente pode comer? Pode. Mas o nosso público-alvo são sempre os pequenos. Os nossos produtos, eles são feitos sob demanda, alguns deles, porque a gente trabalha com produtos congelados e produtos não congelados. Os produtos são congelados, são os pães, os biscoitos, as rosquinhas. Então a gente faz sob encomenda. Então normalmente a gente precisa de um prazo para fazer o pedido. Então normalmente é um dia antes ou dois dias antes que a gente conseguir produzir. E a gente tem uma listência de congelados e massas que são feitos e estocados. Então quem quiser retirar ou pedir, a gente consegue atender a pronta entrega. Processo de venda dos produtos da Bambam, eles são sob encomenda, porque alguns produtos são muito artesanais. Então a gente precisa que eles sejam encomendados e a gente gosta de entregar o pão bem fresquinho para o cliente. E o processo de venda é, no momento a gente está atendendo via WhatsApp. Então você pode mandar a sua solicitação por WhatsApp. E a gente tem entregas em São Paulo de terça e sexta. E alguns dias da semana a gente entrega em outras localidades. Então é só entrar em contato pelo WhatsApp, no nosso Instagram. Tem um link onde você clica lá e entre em contato direto. Em breve teremos nosso canal de vendas pelo site. Então vai facilitar muito a vida das mamães que já querem se programar, já deixar o pedido colocado e muitos outros projetos por aí. É, inclusive também a gente tem no nosso espaço que vocês podem vir e retirar os produtos. E a gente tem um projeto lindo de uma loja, mas ainda é um projeto. Tem bastante coisa para vir ainda. A Bambam, ela além de vender produtos, ela trabalha com vários serviços. Então nós temos um projeto para escolas, onde a gente personaliza todo o atendimento para ter os nossos lanchinhos na escola, assumindo o operacional da escola ou revendendo nossos produtos nas cantinas da escola. Também temos um serviço de eventos para quem quer fazer uma festa de aniversário, pensando na comida da criança e fazendo tudo muito especial. A gente personaliza. Então conheça o nosso serviço também de eventos, que é bem interessante. A gente tem um cardápio bem legal. O lema da Bambam é encantar e nutrir. E isso vem do nosso comecinho lá de trás. Quando eu vi o produto da Bambam pela primeira vez, que a Marga desenvolveu um pão super bonito e me mandou, eu fiquei muito emocionada. E no primeiro momento eu falei, nossa, se eu sentir essa emoção não sendo criança, você imagina uma criança pegando um pãozinho assim. Então a gente trabalha muito esse lado lúdico, de uma forma saudável, né? bem especial. E afetiva. E afetiva. Porque somos duas mães. Eu sou mãe da filha da Alice. E eu da My9T. E assim, eles são nossos provadores oficiais. Então tudo que a gente fabrica aqui eles são os que provam, que aprovam, que não aprovam. Então tudo passa pelo crime das crianças. E de adolescentes, porque eu tenho umas que são mais adolescentes. É, o legal é que nossos filhos juntos dão todas as faixas etárias que a Bambam atende. Então aí a gente vai direcionando os produtos conforme as fases das crianças também. E a gente percebe pelos nossos próprios filhos, né? Os preferidos e o que precisa ajustar pra cada faixa etária. E é engraçado que nossos clientes quando fazem o pedido, eles ficam ansiosos pra receber. porque eles acham tão incrível o pãozinho, o ursinho, o sapinho. E a hora que chega a gente tem um feedback muito incrível das mães. Nossa, que coisa mais linda, que trabalho lindo que vocês fazem. E a gente já tá tendo assim uma procura pelo Brasil todo. Então o projeto da Bambam vai ser bem bacana e vai crescer bastante dependendo da gente. É, a gente adora receber os vídeos, as fotos dos nossos fofinhos, dos nossos clientes comendo ou até fazendo um carinho brincando com os pãezinhos. É muito gostoso. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem duas sugestões que você pode gostar. até a próxima! Tchau! 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 Tchau!